Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, para mim é honra voltar ao plenário desta casa e feliz por esta oportunidade, lamentar o ocorrido aqui ontem, o nosso pessoal do judiciário, que mais uma vez são vítimas de um esquema desse governo, desta casa, uma verdadeira traição a quem tanto soma e produz para este Brasil. Amigos, companheiros de várias partes deste Brasil se dirigiram para cá, a história deles já gerou um mártir aqui, na última sessão desse congresso alguém passou mal e faleceu, todos choraram, esperavam agora até uma ação mais também pelo sentimento de comoção e isso não aconteceu. Mais um golpe foi dado, nós lamentamos pelos nossos amigos do judiciário. Esperamos que o presidente do congresso possa convocar para dentro em breve estarmos votando aqui. O Vino sabe que não está fácil vencer, mas como vimos aqui as articulações foram muitas, o jogo de negociações absurdos aqui acontecendo e até pessoas que nós não esperávamos de repente mudaram de lado. Isso aqui é uma casa de muitos negócios e em dados momentos a gente lamenta que o Brasil tenha que assistir uma desgraça dessa acontecendo aqui dentro. O Brasil está em crise, nós sabemos disso. Sabemos das dificuldades, mas em nenhum momento o pessoal do judiciário está pedindo aumento de salário, apenas uma reposição por nove anos de sofrimento. Isso aqui foi reconhecido, foi votado no plenário desta casa e lamentavelmente houve o veto. E o veto seria derrubado se não houvesse a manobra que houve aqui. A traição é público e notório para todos deste Brasil. Lamentamos por aqueles que até deram seu voto favorável nas votações anteriores e ontem mudar. Esses sim são a prova maior de que aqui as coisas mudam do dia para a noite. Aproveito também para registrar nossa solidariedade a todos nossos irmãos e amigos do movimento das lotéricas que estão sendo também vitimados por uma manobra desta casa. Esperamos que haja reconhecimento e valorização a esses profissionais, trabalhadores que também produzem para o Brasil. Muito obrigado, senhor presidente.